Não faz amor direito, é desse jeito, é desse jeito Só leva chifre, que não faz amor direito Só leva chifre, que não faz amor direito E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... E como ficar rico se nós tem pensão demais E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Vamos ficar rico se nós tem... Vamos ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz A igrejinha me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz F*** F*** Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz F*** Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu vou lá no sapo me chama de paz F*** Vamos lá. 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 Vamos lá.